1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo vai conseguir comentar item de carnaval de olhos fechados Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês roupinhas pra você usar com as suas amigas combinando no carnaval aqui no Roblox Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal E eu vou fazer fantasias, gente, na próxima Que essas roupas, elas são mais glitter assim E se vocês quiserem eu posso fazer fantasias na próxima Enfim, né gente, espero muito que vocês gostem Sigam o meu TikTok que tá aparecendo aí e bora lá pro vídeo Bom gente, essa vai ser a primeira roupa aí que vocês vão estar usando com a sua amiga Essa é a primeira pessoa e eu vou fazer pra duas pessoas, tá bom? Pra dupla Mas se vocês quiserem eu faço pra trio também, eu vou fazer também sozinho, né? Se caso você queira usar sozinho Enfim Bom gente, você vai lá em avançado e vai pintar o seu tronco de lilás Pra ficar mais ou menos assim a roupa, né? Aí você vai usar esse negócio aí pras costas, pra tampar lá atrás E vai ficar mais ou menos assim Aí gente, agora eu vou mostrar outro look pra você Que você vai pintar o seu tronco assim Aí Gente, peraí que não tinha carregado Enfim Aí, né, você vai usar o rosa Que é esse aqui Aí você tira, pintou o seu tronco de rosa E coloca esse chapéu que eu ensinei lá em Itens de Coração Grátis Que tá no meu canal Aí eu coloquei o negócio no ombro Mas é opcional, tá bom, gente? Aí, agora eu vou ensinar pra menina 2, né? Gente, que no caso é sua amiga, enfim Aí você vai usar o mesmo chapéu Trocar o cabelo Ela troca o cabelo, né? Pra algum que ela tenha E aí você vai trocar o acessório de ombro Pra esse aqui, gente Que é dos itens grátis de My Little Pony Que eu já ensinei no canal Aí, gente Fica mais ou menos assim, né? Aí, agora eu vou ensinar o próximo, tá, gente? Você vai pintar o seu tronco de azul Aí você vai lá em camisetas clássicas E coloca a roupa ciano Né, gente? Verde água, enfim Como vocês preferirem chamar E, gente, esse look aí eu também gostei bastante Esses cabelos que eu usei assim, né, gente? Que eu tinha usado Ele não dá mais pra pegar Mas caso vocês... Gente, o cabelo é opcional, sabe? Você escolhe Você que escolhe o seu cabelo, entendeu? Aí a segunda menina, né, gente? Você vai estar usando assim, olha Agora vamos trocar esse cabelo Pra esse azul aqui Aí agora vamos fazer o da segunda menina, né, gente? Que eu acabei de lembrar Essa aí é a primeira menina Agora vamos fazer o da segunda menina Que é esse cabelo dourado Só que você pode usar outro cabelo, como eu disse Aí vai usar essa tiara Que tá em itens... Que tá tudo azul, sabe? A capa Que é itens de gelo, parece? Enfim, não me lembro Mas é algo assim, né, gente? Ficou assim o look da menina 2 Aí é basicamente isso, ó Ficou assim O que vocês acharam? Aí você e sua amiga escolhem Quem vocês vão ser Se você vai ser a menina 2 Ou a menina 1 Aí vocês escolhem Agora eu vou mostrar o dourado Que é um dos meus favoritos, gente Eu gostei bastante E eu também espero que vocês tenham gostado Tanto quanto eu desse dourado, gente Sei lá, eu acho que deu o voo, sabe? Enfim, gente Aí você escolhe qualquer cabelo No caso eu vou estar usando esse aí Mas aí que vai de preferência Eu vou usar esse chapéu aí Que eu ensinei em itens dourados grátis E aí, gente O que você vai usar no resto, né? Você vai usar essa bolsa Aí, né, gente? Olha Bem bonita Aí pra ficar todo douradinho o look, entendeu? Aí a sua amiga, gente Ela vai estar assim, ó Pera Ó, você vai colocar o cabelo Diferente, né? Eu usei esse aí Mas aí você coloca o cabelo que você quiser Aí você coloca É... O chapéu, né, gente? O chapéu que eu escolhi Vai ser esse aí Não, tá, gente? Vai ser esse aqui Que eu acabei de colocar E vai ficar muito bonito Vai ficar desse jeito aí Sério, gente Eu tô amando Essas roupas de carnaval Sério Olha como ficou linda Aí, caso você queira Você coloca algo nas costas Pra tampar Esse negócio Que tá vazio Aí, gente É basicamente Esse look De Dourado O dourado, né, gente? Esse aí é o look dourado Agora Bora pro próximo, né, gente? Aí pro próximo Eu vou estar usando Esse roxo aqui Que no caso agora Vai ser o roxo Você vai usar esse gato na cabeça Não, gente O gato não Você vai usar o fone Que eu pensei no gato Mas acho que é melhor não, né? Enfim Aí você vai pintar o seu tronco De lilás Aí em camisetas clássicas Você vai colocar Né, gente? O roxo Aí você coloca Confesso que esse também É um dos meus favoritos Muito bonito, gente Sério Enfim Ó Aí você usa esse Negócio do Spotify, né? Uma Bolsa holográfica do Spotify Pra tapar as suas costas E vai ficar mais ou menos assim Agora vamos fazer A da segunda pessoa Né, gente? É E Você vai trocar o cabelo Né? Eu vou colocar Esse cabelo Deixa eu ver, gente Que cabelo eu vou colocar Ah, vai ser esse aqui mesmo Acho que vai Enfim Aí você coloca o gato na cabeça E é esse E é esse o look Da segunda pessoa Bom, gente É basicamente Esses são os looks De carnaval, né? Mas Eu acho que ainda Tá faltando alguma coisa Gente Se eu não me engano Tá faltando alguma coisa Peraí, deixa eu ver Ahn Não sei Mas enfim, gente Mandem pros seus amigos Pra eles fazerem Esse look Com vocês, né? Gente Pra vocês ficarem Tudo combinando Enfim Gente Me sigam no Instagram Pra vocês Estarem vendo também, né? Como é que tá as coisas No Instagram E também no meu TikTok Que o meu TikTok Eu já mostrei a roupa dele E é isso, né, gente? Eu também tô respondendo vocês Às vezes lá Na DM Eu respondo vocês E é isso, né? Eu também espero Que vocês tenham gostado Bastante do vídeo Lembrando, gente Que eu não vou mostrar X-shirts Nesse vídeo Porque no caso Isso aí são Camisetas clássicas, né, gente? Então Vocês não Vocês têm que ir No meu outro vídeo Que ele vai estar Todos os vídeos, gente Que de item grátis Assim que eu usei Vai estar na descrição Dele, tá bom? Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Que demorou bastante Pra fazer Fui eu que fiz As t-shirts Então caso Que se você queira Tipo Usar meu vídeo Assim de inspiração Né, gente? Você não pode Pegar a minha capa Tá bom? Que eu não deixo Enfim Mas caso Se você queira Usar assim De inspiração Dê os créditos E é isso, né, gente? Beijos Tchau Tchau